Aqui está então a nossa espiolheira televisiva, Ana Marcolana, muito bem-vinda. Obrigada. Espiolheira. Espiolheira, não sei se existe. Me lembra-me de piolhos. Quitoso. Mas não está, impecável. Impecável. Então hoje trago uma homenagem sentida a um programa que acaba de acabar, passa a redundância. O programa chegou a ter algum nível de sucesso no que se refere a audiências, mas depois acabou por ser um dos tiros no pé que a TVI fez em horário nobre. Surgiu para substituir um programa de cultura geral chamado... Cultura geral. Um concurso de cultura geral chamado OKQO, que era um concurso... Canção horas doce. Sim, era um concurso onde tinhas que responder perguntas tipo 2 mais 2. E se errasse, levavas com uma coisa qualquer que ia de cima, enfim, cultura geral. Pronto. Total geral. E então apareceu este programa que também agora teve uma morte prematura chamado o Gangue dos Cotas. O Gangue dos Cotas é um programa de apanhados protagonizado por pessoas de idade. As pessoas de idade vão para a rua apanhar... Outras pessoas. Jovens. E então eu trago este programa, quero lembrá-lo para que depois a seguir a isto o possamos esquecer em paz, para sempre. Muito bem. Vamos ver o genérico. Então... Para lançarmos a premissa. Então, pronto, é lançar a premissa. Ou um risco. 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 Pois que devo corrigir que isto eu digo que teve uma morte prematura mas na verdade até teve mais dois episódios do que era suposto. Chegamos aqui a informação deste lado direito que é fonte privilegiada no entanto de facto a verdade é que as audiências ultimamente estavam a ser mais baixas do que o esperado nos últimos episódios este programa é um formato estrangeiro que foi adaptado a vários países notei recorrentemente que o mote para as situações de apanhados era ou velhas badalhocas que acontece muito ou então o usar com a própria condição da velhice que eu acho que é uma coisa saudável, atenção mas vamos por partes velhas badalhocas, dá sempre vontade a rir então pronto vamos lá a ver nunca falha uma velha badalhoca Estou 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 Hilda agora também faz aquilo foi do melhor e como deves calcular hoje não posso ir à tua festa porque estou toda partida o gajo era muito bom pá deu uma volta à mioleira olha fica para a próxima vez eu sou uma pessoa neurótica que sou a minha perspectiva da velha isso é mais pessimista que pode existir portanto isto faz-me uma certa confusão já se despece velhas gaitas na televisão faz-me uma certa confusão porque no fundo não estamos a fazer mais do que tratar os velhos com aquela condescendência com que se trata nos lares tipo aos garitos a dizer assim então minha querida está boa hoje mas é de formato pronto mas eu vou ser uma velha sem sentido de humor vamos continuar a ver velhas badalhocas vamos continuar é sempre o meu programa preferido então vamos ver um bocadinho velhas badalhocas com a língua de fora a provocarem-te pronto então a seguir ao inferno e à costeleta de Adão que passa a seguir o programa de velhas badalhocas calha sempre bem está assim para ti isto não é aquela série dos zumbis dirty old women é o walking dead é já uma temporada que está para vir portanto outro género de piadas neste seriado de apanhados é então piadas sobre o ser-se velho e ser-se taralhouco não se ter saúda senil todas essas coisas que me deprimem profundamente enquanto pessoa ainda na casa dos 30 vamos então ver um exemplo disso pronto um pouco de senilidade no inferno como se não houvesse a suficiente não tenho nada a todos oi desculpe a senhora é capaz de me dizer qual é o cais onde eu tenho um barco apanho o combate para embarcar para os senhores uma bocadinha embaralhada desligue-se mas não tem deixa lá eu pergunto de uma caixa ao revisor obrigada obrigada portanto o quadro é este uma senhora já com uma certa idade mais nova que a minha mãe devia dizer diria está num supermercado e pergunto onde é que se apanham com o papo Jesus é tipo é o Alzheimer se não é um regabof ter uma pessoa com Alzheimer em casa que maluquice é uma coisa não é um regabof não só há este papel como também há o papel do velho saído do hospital também é uma personagem recorrente e vamos ver pronto velho saído do hospital isto é a série dos zumbis vão por mim velhos a fugirem do hospital se vir a malência não deixam não passei nem a polícia não diga nada está bem? qual é que é a minha teoria? não sei se reparaste no sublinhado musical desta cidade a situação é só esta não é? o homem virou-se assim atrapalhadamente disse se vir a polícia não diga nada não sei o que isto é aquele êxito dos anos 80 por baixo agora no final era esse o doctor mas antes era uma espécie de tema do Benny ele fala vá 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 que é aquelas coisas que tu podes por uma pessoa a morrer metes aquela música e pá é uma galhofa portanto resolvi então apresentar uma alternativa a este quadro cómico mas com uma música extremamente triste fui procurar mesmo uma música extremamente triste ah então fizeste aqui uma reconstrução do quadro sim só para vermos como é que resulta se fica mais giro pronto então vamos ver se fica mais giro segundo o Ana Marco o problema do abandono dos velhinhos Ana tu és uma manipuladora ainda bem é o que eu tenho para te dizer obrigada até para a semana agora estou a chorar um pouco para a semana uma série juvenil da TVI que é para parece que está aí mesmo a rebentar não é? uma coisa com nome estrangeiro I love it I love it só para não ser só velhos pois claro para velho abaixo doelo e sempre a cair agora sempre a cair não sei se sabes depois de fazeres 27 se tu prefiro veres a idade do rock assim